O Ministério da Integração Nacional autorizou o repasse de mais de 7 milhões de reais para os municípios de Minas Gerais e de Mato Grosso atingidos pelas chuvas. Os recursos vão ser utilizados em ações de socorro, assistências vítimas e serviços essenciais. No Mato Grosso recebem recursos os municípios de Serra Nova Dourada e Nova Bandeirantes. Em Minas, os municípios apoiados são Nova Belém, Jampruca e Santo Antônio do Rio Abaixo.